Olá, meus amores! Hoje a gente tá gravando aqui de casa, respeitando aí a quarentena, né, do coronavírus, mas a gente não poderia deixar de trazer algumas informações que a gente acha muito importante pra vocês aqui do canal. Bom, meus amores, é o seguinte, foi aprovado, né, um voucher de 600 reais para mãe e pai de família. Quem for mãe, né, mãe-chefe aí de família, ou seja, for mãe, solteira, eles estão dando uma ênfase e pode receber sim um valor até de 1.200 reais. Se for necessário, se a família perceber que precisa ir receber mais do que o valor do Bolsa Família, sim, vai poder receber os 1.200 reais, né? Muitas pessoas me perguntam, Carol, mas e quem recebe o Bolsa Família? Tem direito a receber? Tem, na seguinte condição, se a família ou a pessoa precisar de um valor acima do Bolsa Família, ela pode sim receber os 1.200, mas aí ela não recebe o valor do Bolsa Família, tá bom, pessoal? Fique claro aqui. Semana passada o ministro Paulo Guedes também já falou que quem vai fazer, né, quem vai pagar essas pessoas é a Caixa Econômica e foi determinado que esse valor vai ser feito aí por pelo menos três meses pelo Marcelo Aro, que é o redator aí da proposta. Mas, se necessário, pode sim ser estendido dependendo das condições, né, pessoal, da economia com o impacto aí do coronavírus. Quais são os pré-requisitos, pessoal, pra você poder receber esse valor, tá? Tem que ser maior aí de 18 anos, tem que ser um trabalhador informal, pessoas que recebem aposentadoria não podem receber, pessoas que recebem aí o auxílio, né, a doença não podem receber, pessoas que recebem seguro desemprego não podem receber, pessoas que têm um auxílio, né, de dinheiro que não seja do programa Bolsa Família não podem receber e as famílias que têm aí meio salário mínimo, né, por pessoa poderão receber e chega-se a um teto que é 3.100 reais, ou seja, se a família toda, somando a receita, tiver, né, uma renda até 3.100, ela pode receber. Se ultrapassar 3.100 reais, ela não poderá receber esse valor, tá bom, pessoal? Outra informação importante, gente, tanto para as pessoas quanto para microempresários, tá, gente, que é o pessoal falar e-mail. Quem recebeu em 2018, né, recursos aí tributáveis até 28 mil, quanto, André, 28 mil? 28.559,70 centavos. Não pode receber o valor também aí pelo governo, tá bom, pessoal? Isso é uma informação super importante justamente também para os microempresários. E outra informação importante, pessoal, é que você precisa cumprir pelo menos uma dessas informações que a gente vai falar. Primeiro, você precisa ser microempresário, né, você precisa ser MEI. O segundo pré-requisito, pessoal, é que você tem que ter contribuído aí com a Previdência Social. O terceiro pré-requisito é que você tem que ser um trabalhador informal inscrito, né, no CAD, que é o Cadastro Único. E também, pessoal, o quarto é que tem que ter cumprido o requisito aí de renda média até 20 de março de 2020, tá bom, gente? Então, a gente trouxe todas as informações certinhas para vocês ficarem aí por dentro do que é direito do trabalhador. Outra informação, gente, que é super importante, a gente trouxe todos os dados aqui para ficar bem claro para vocês. É o seguinte, existe o CAD, que é o Cadastramento Único, onde os trabalhadores informais se cadastram. Muitos, segundo aí as notícias, já estão cadastrados, mas existem alguns que não estão. Carol, o que que faz? Tem que estar cadastrado, né, no CAD? Sim. Os que estão cadastrados já vão ter uma conta aí na Caixa Econômica e uma conta no Banco do Brasil para receber. Quem não tiver cadastrado pode fazer uma autodeclaração, né, com todos os dados. Isso vai ser informado, tudo online, tá? Tudo numa plataforma online, para que a pessoa possa receber, né, esse auxílio através da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil. E outra informação importante, gente, que eu vi na TV é o seguinte, meu amor, só será disponibilizado esse dinheiro a partir do dia 16 de abril. Então, não adianta agora ir correndo para os bancos, tá bom, gente? Porque ainda não vai ter o dinheiro lá. E por que que vai ser feito aí digitalmente, né, online? Para que a gente não tenha um acúmulo de pessoas nos bancos, tá bom? Então, quem não se cadastrou aí no CAD, fique tranquilo, fique atento, porque já tem gente, infelizmente tem pessoas que já fazem aí uma plataforma que não é a verdadeira. Fique atento que vai ser disponibilizado para que você possa fazer a sua autodeclaração. Certo, pessoal? Fique atento a esse vídeo, porque assim que a gente tiver informações dessa plataforma online, a gente vai colocar um link para vocês talvez fazer um novo vídeo com um link para que vocês saibam como preencher, enfim, e saibam aí a plataforma verdadeira para vocês ficarem tranquilos, tá bom, gente? Conte com a gente nesse momento, a gente vai fazer de tudo para trazer aqui no canal informações claras e também esse link da plataforma online para que vocês possam preencher o formulário, tá bom? Então é isso, gente, a gente trouxe essas informações, né, para que vocês saibam o que está acontecendo, a gente entende esse momento do trabalhador, esse momento do microempresário, para que vocês saibam o que o governo está fazendo, né, o que o governo vai fazer para que vocês tenham aí um auxílio, para que vocês não fiquem na mão. Tá bom, pessoal? Se a gente tiver mais informações, se a gente puder trazer aqui mais notícias, fiquem atentos aqui no canal, aproveita e se inscreve, dá seu like, ativa o sininho para você receber mais vídeos. A gente está aqui por vocês, tá bom, pessoal? A gente quer muito que vocês voem, que vocês fiquem tranquilos, que tudo dê certo e que se Deus quiser a gente passe por esse coronavírus e que a nossa economia volte a trabalhar, mas em primeiro lugar, a saúde de todas as pessoas, tá bom? Se tiver mais informações, a gente volta aqui. Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.